Fala pessoal, aqui quem fala é o pastor Gio Francesco e hoje eu quero falar com vocês sobre pregação, mais especificamente sobre como você pode melhorar como pregador, dinamizar sua pregação, colocar mais conteúdo na sua pregação e talvez melhorar o método pelo qual Deus tem te proporcionado anunciar o evangelho de Jesus Cristo para mais pessoas, seja na sua igreja, seja em um grupo pequeno, seja na sua universidade, debaixo da árvore, qualquer lugar que Deus tenha te colocado. Se você está interessado em pregação, tem várias maneiras de você dinamizar a maneira como você prega. Você pode fazer um curso formal, presencial, num seminário, você pode assistir vários vídeos sobre pregação, você pode andar com vários pregadores que são experientes, você pode fazer um curso online, eu mesmo já, além de dar aula presencial em alguns seminários, eu também dou aula particular de pregação, tenho um curso, pregação expositiva, com mais de 200 alunos já, se você tem interesse, tem um link na descrição. Mas hoje eu vou falar sobre um aspecto de como você pode dinamizar a sua experiência como pregador, que é o que? A literatura, é você ler bons livros, não basta você acompanhar bons pregadores, não basta você ter a prática da pregação e experiência, você precisa ter conteúdo e uma metodologia. E para isso você precisa ter bons mestres te ajudando nessa tarefa. E nada melhor do que bons mestres que trabalharam por décadas pregando o evangelho, que compilaram esses materiais e formaram um livro que pode ser útil, não apenas para as pessoas ao seu redor, mas para o mundo todo. A boa notícia sobre esses cinco livros que eu vou passar para vocês é que todos eles estão traduzidos para a língua portuguesa e, portanto, são materiais altamente acessíveis para você que quer melhorar na sua pregação. Mas vamos lá, sem rodeios, quais são os cinco melhores livros que eu recomendo sobre pregação? Número cinco, eu quero recomendar um primeiro que é muito prático. Você que está procurando um livro pequeno, um livro direto ao ponto, um livro sem muita teoria pesada, mas um livro que vai te ensinar as bases puras e simples da pregação, o livro recomendado é Pregação Pura e Simples, do pastor Stuart Oliott. Para quem não conhece o Stuart Oliott, já veio ao Brasil várias vezes pregando nas conferências da Fiel. Eu já tive o privilégio de ouvi-lo ao vivo, pessoalmente. É um grande pregador, ele tem um estilo bem humorado, direto ao ponto, frases curtas, boas ilustrações e focado no evangelho. Você quer conhecer mais esse livro? Eu recomendo altamente Pregação Pura e Simples. Eu acho que não está esgotado, você tem acesso. Vou deixar os links para você adquirir essas obras aqui na descrição desse vídeo. E eu já de cara digo assim, por mais que esteja no top 5, no último lugar, é um livro que qualquer pregador deveria ter na sua biblioteca, porque é um material muito fácil de entender, uma linguagem muito clara, muito acessível, muito pastoral e com o foco de você aprender a explicar um texto para a linguagem de hoje, focando naquilo que é principal, que é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então esse é o número 5. Número 4 já é um livro um pouco mais celebrado do que o anterior, porque ele tem uma história, né? Foi escrito por John Stott, é o livro Eu Creio na Pregação. Enquanto o primeiro, do Stuart Ollett, que é o Pregação Pura e Simples, um livro mais prático, o Eu Creio na Pregação é um livro mais clássico, porque não apenas ele vai te ensinar como pregar de forma pura e simples, ele vai te ensinar qual é a história da pregação, o porquê que nós precisamos de pregação e particularmente por que nós precisamos de pregação hoje, no tempo contemporâneo, onde as pessoas não querem ficar sentadas ouvindo uma pessoa por mais de 10, 15 minutos. Por que nós precisamos de pregação e que tipo de pregação é essa que conecta esses dois mundos, o mundo dos crentes com o mundo dos incrédulos e por aí vai. É um livro fantástico, tenho usado ele nas minhas aulas, nos seminários, e é um livro altamente recomendado, é um clássico, Eu Creio na Pregação, é o nosso top 4. Mas tem mais, no meu top 3 eu colocaria um outro pregador que na minha opinião ele está um degrau acima do John Stott, inclusive, e esse livro ele é marcante não apenas porque é um livro muito inspirador, mas porque ele é simplesmente a ilustração, o retrato de um grande pregador que marcou história no século XX e é um livro que toda vez que eu leio em alguns capítulos eu choro. Eu choro porque eu me vejo nele, os mesmos dilemas, os mesmos dramas que um pregador enfrenta, não apenas no púlpito, mas fora do púlpito. Eu estou falando do livro Pregação e Pregadores, do Dr. Martin Lloyd-Jones, que foi talvez o maior pregador do século XX. Ele pregava na Capela de Westminster, que era um local extremamente famoso lá na cidade de Londres, na Inglaterra. E o Dr. Lloyd-Jones era um pregador extraordinário pela sua clareza, pela sua profundidade, por destrinchar o texto e apresentar a verdade de Deus para as nossas vidas de uma forma muito clara, desafiadora e profunda. Então, se você está procurando um material para falar com o seu coração, para te desafiar sobre a essencialidade da pregação para o ministério, o livro é Martin Lloyd-Jones, Pregação e Pregadores. No top 2, eu não coloquei esse livro no segundo lugar porque esse cara seja o melhor pregador do que o Martin Lloyd-Jones, ou o John Stott, ou mesmo o Stuart Ollett, mas porque é um material livro-texto. Um livro-texto esplêndido, fantástico, claro, e que traz as bases do que é pregação expositiva. Estou falando do top 2 de Haddon Robinson, que é pregação bíblica. Como preparar sermões expositivos. Esse livro é um clássico. Eu não tive o privilégio de conhecer o Haddon Robinson, mas todo mundo que o conhece afirma que ele era um pregador exponencial, um pregador fora de série, muito bem-humorado, uma mensagem muito bíblica. E a grande sacada desse livro é ele vai te ensinar a encontrar em qualquer passagem da escritura a ideia central que não apenas deve governar a sua interpretação do texto, mas a ideia central que deve governar todo o seu sermão, toda a sua mensagem. Esse é o grande insight do pregação bíblica. O que faz um sermão ser expositivo? Não é o fato dele ser um sermão pregado palavra por palavra, versículo por versículo, mas um sermão expositivo está no fato de que você encontrou a ideia principal de um texto que governa toda aquela passagem e por implicação vai governar toda a sua mensagem. Top 2, Haddon Robinson, pregação bíblica. E no top 1, eu quero deixar aqui muito claro por que eu escolhi esse livro e não o outro. Esse livro eu coloquei no top 1 por uma razão muito simples. É um dos mais recentes que foram publicados ultimamente. É um livro de um pregador que está pregando o evangelho há mais, sei lá, de 40 anos. Um plantador de igrejas. E na minha opinião, é o pregador mais impactante da nossa geração. E por isso que eu coloquei ele em primeiro lugar. E além disso, eu coloquei ele em primeiro lugar porque eu estava presencialmente no lançamento desse livro nos Estados Unidos, na cidade de Nova York, na igreja presbiteriana do Redentor. Então você já deve imaginar de quem eu estou falando. Estou falando de Timothy Keller. Pregação. Comunicando a fé na era do ceticismo. É um livro completo. O Tim Keller não é o melhor pregador de todos os tempos. Talvez ele não é o melhor homileta de todos os tempos. Mas nesse livro, ele conseguiu combinar muito bem duas coisas. Como você entender a pregação como sendo um anúncio específico do evangelho? O sermão tem que ser cristocêntrico, independente da passagem. O sermão tem que ser pregado para o coração das pessoas. E o sermão tem que ter aplicação. E tudo isso baseado numa boa interpretação do texto visando, numa linguagem clara, acessível, as pessoas do nosso próprio tempo. Esse livro é fantástico. Porque é pregação para os dias de hoje. É o livro mais recente, na minha opinião, aqui. É o livro mais impactante para essa geração que a gente vive. Que é uma geração muito cética. E o Tim Keller é especialista em anunciar o evangelho para pessoas nesse contexto que a gente vive. Por isso eu coloquei ele em primeiro lugar. E eu tive o privilégio de estudar com ele esse livro em quatro semanas. E eu digo para você que você não vai perder o seu tempo comprando essa obra, lendo essa obra, relendo essa obra e aplicando os insights que ela te traz sobre pregação para a sua dinâmica cotidiana, semanal, mensal, seja lá como é que você faz. Todos os links desses livros estão aqui na descrição desse vídeo. E eu espero que você compre todos eles. Porque todo pregador, não interessa se você é um pastor ordenado, se você não é, se você é meramente um líder de grupo pequeno, você precisa ter ferramentas na sua caixa de ferramentas da pregação para que você possa apertar um parafuso ali, um acolá e ter uma dinâmica de pregação cada vez melhor. Porque não adianta você tentar pregar, 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 achando que você é o melhor do mundo se você não tiver conteúdo e se você não soubesse reciclar. Esses cinco livros são essenciais para todo bom pregador, na minha opinião. E se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o seu like aqui ou pega esse link e compartilha com seus amigos. Eu vou ter o maior prazer do mundo de responder os seus comentários, se você deixar algum aqui. E se você tem algum outro livro sobre pregação que não apareceu aqui, deixa nos comentários também para eu saber e talvez eu possa gravar um outro livro, a parte 2, de mais livros sobre pregação. Eu não tenho outros que eu não coloquei aqui, mas como eram cinco apenas, eu coloquei só os cinco melhores, na minha opinião, tá bom? Então esse foi o vídeo top 5 sobre pregação. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like e compartilhe com seus amigos. Eu te vejo num próximo vídeo. Tchau!